E aí galera, tudo bem? Eu sou o Vini, quero começar aqui já agradecendo por esperarem, pedi desculpa também pelo atraso, mas vamos lá, estamos fazendo essa transmissão aqui para trocar uma ideia com vocês, com a galera que está assistindo a transmissão também. E bom, vamos começar aqui com as perguntas, que se estiverem de dúvida sobre produção de música eletrônica, sobre carreira também, acho que eu tenho que me apresentar também, né? Já comecei acelerado. Então, eu sou o Vini, meu projeto é conhecido como Vini, eu comecei a ter destaque na cena eletrônica em 2016 com o crescimento do Brazilian Base e bom, já tem uns três anos de carreira aí e é isso, tem mais alguma informação útil? É isso. Bom, vamos começar com as perguntas aqui então. Meu nome é Matheus e eu queria saber, Vini, qual é a sensação de você, assim, você trabalhou muito, produziu muito e a sensação de você ver que, tipo, você estava tocando no Ultra do Rio de Janeiro, você estava tocando em vários lugares, qual que é a sensação que você tem em saber que seu trabalho de muito tempo, tipo, algumas pessoas eu acho que também não apoiavam no começo, né? Como que foi? Você falou, ó, deu certo, olha, eu estou aqui, sabe? Qual que é a sensação disso? Boa. Então, pra quem assistiu os dois vídeos recentes do meu canal do YouTube, eu expliquei um pouquinho de onde eu vim, que, tipo, não tinha tanta oportunidade assim, era meio fora da realidade na minha cidade, algum artista sair de lá e, enfim, chegar a um outro nível e, tipo, nesse vídeo eu mostrei que foi possível e, cara, não me caiu a ficha até hoje, na verdade, sobre tudo o que aconteceu, tipo, eu ter tocado no Ultra, sendo que dois anos atrás eu estava lá assistindo de casa a transmissão e, tipo, eu nem sonhava que ia tocar no Ultra. Então, aqueles vídeos que eu postei no YouTube são a forma de mostrar como eu estou feliz com tudo isso e passar essa experiência pra vocês também. Então, assim, não caiu a ficha, porém, é incrível, é incrível acompanhar tudo isso. Próxima pergunta aí. Então, assim, tipo, é que eu vejo o seu canal, eu sigo pra caramba lá, vejo você tocando no Ultra, sei lá, agora que eu estou vendo, tipo, muitos DJs, muitos canais, assim, um texto com você, TV, no Cash, tipo, eu vejo todos os canais, assim, e, tipo, motiva muito, tipo, e agradecendo, você colocar, tipo, esses temas, essas coisas, sabe, você deve fazer muito. Pô, eu que agradeço, fico feliz de estar passando alguma ajuda, algum conhecimento, um pouco do que eu sei também, que não é tanto, mas a gente tenta. Então, mais alguém aí? Pode botar uma pergunta que agora é a hora. Não, eu não quero ir fazer, não vai. Meu nome é Paulo e queria saber a melhor pista que você já tocou. Cara, vamos lá, a pergunta é difícil. Deixa eu puxar. Pode fazer o top 5, sim. Cara, Green Valley, é sensacional, tipo, não podia faltar nessa lista. Eu gostei também bastante da pista do Laroc, que eu fui o, acho que foi o último a tocar. Eu imaginei, vou chegar lá, a galera vai estar bem cansada já das outras atrações interiores, só que não, a galera foi até o final, na vibe lá em cima. Deixa eu ver... Tem um festival que eu toquei esse ano, que foi em Recife, chamado Beat Plus. Eu tava lá. Você tava lá? Boa! Então, você viu, cara, eu acho que foi um dos últimos também, só que a galera não cansava, foi demais naquele dia. E, claro, o Ultra, sem sombra de dúvidas, eu toquei em 2016 no outro palco, em 2017 no palco principal, e as duas vezes foi meio incrível a vibe da pista também. Pô, obrigado. E, tipo, o ponto que você viu que era isso mesmo que você queria, a sua inspiração, a sua inspiração, o livro que você colocou no Martinho Gerto, né, no cenário de situações, e, tipo, o ponto que você viu que era isso mesmo que você queria, se fosse isso, realmente, dar pra trabalhar com o seu trabalho. Boa! Então, eu acho que não teve exatamente um momento que eu me dei conta. Eu posso dizer que foi a primeira vez que eu consegui colocar a minha música pra aparecer no Shazam. Acho que foi isso. Tipo, agora eu tô sendo reconhecido. Só que, assim, eu sou bastante interessado por música desde quando eu era criança. Eu ficava, tipo, curioso sobre como funcionavam os instrumentos, desde criança. Então, logo que me apresentaram música eletrônica, eu já não queria saber de outra coisa. Então, eu via os caras fazendo CD e, tipo, assim, as músicas eram coladas uma na outra. Eu pensava, como é que o cara faz isso? Eu quero fazer também. Daí, tipo, sei lá, tinha nove anos e com isso eu comecei a me interessar pelo lado do DJ. E aí, logo eu descobri que, tipo, dava pra fazer música eletrônica no computador. Aí, cara, não parei mais. Daí, desde quando eu comecei, eu acho que dois anos depois de evolução de produção, que eu realmente considerei, putz, agora eu vou fazer um negócio sério aqui. Só que, tipo, sempre começa como uma brincadeira. É isso. Qual que é o maior objetivo na ser eletrônica? Cara, meu maior objetivo é... Basicamente, deixar um legado. Deixar alguma coisa que vai durar muito tempo. Apesar de que a cena hoje, o mercado, tá rolando muita coisa descartável. Até as músicas duram muito menos do que durariam tempos atrás. Acho que é isso. É lançar alguma coisa que daqui 20 anos a galera vai lembrar. Daqui 30, enfim. Esse é o meu grande objetivo. Meu nome é Domingos. Vem aqui. Obrigado. Valeu. Quer saber se você vai fazer algum show, assim, que eu poderia levá-lo, né? Porque o menor não pode entrar. Difícil, né? Assim, é verdade. Isso tem sido um grande problema. Muito complicado. Então, eu tenho percebido que é um grande problema, porque boa parte do meu público... Tem muitos fãs que são de menores ainda. Sim, boa parte do meu público é de menor de idade. Você começou com 9 anos. Ele já faz música também, entendeu? Boa. Faz dois anos, mas já tá mandando pros concursos aí também. E ele ama isso aí. A vida dele é isso. Entendeu? Então, acho que tá no caminho que você começou também. Pô, show. Então, ele sonha um dia ser você um dia, de repente, entendeu? Boa, até melhor. É o caminho, né? É paixão da vida dele, é música eletrônica. Entendeu? Então, se algum dia você tiver uma chance, vai ter um show aqui, pode ser no interior, que possa entrar de menor, assim, pra me levá-lo, aí você posta lá. Combinado. Vou prestar atenção nisso. Isso aí é uma coisa muito, assim, importante. Sim, com certeza. Se você for cursa o... Muitos dos seus fãs são adolescentes também. Sim. Bastante. Então, não sei se haveria essa possibilidade. Eu acho que é possível. São eventos bem específicos, na verdade. Mas, sempre observo que um ou algum outro consegue entrar menor de idade, assim, tranquilo de entrar. Só que agora que você falou, eu vou prestar mais atenção nisso, e quando eu ver que vai rolar um evento desse tipo, eu vou falar no stories, ó galera, menor de idade pode entrar, porque realmente, boa parte do meu público que tá vindo do YouTube, inclusive, eles são menor de idade, estão querendo pegar um evento que possa entrar pra ver outro cara. Eu fui num show do Alok e Atena Paulista, faz um ano, dois anos atrás. Ficamos esperando lá das quatro, até as sete e meia da noite, a professora cancelou o show, que encheu demais, e... Nossa. Imagina a decepção dele, coitado. Era o primeiro show que ele... Poxa, mas se encheu demais, tinha que tocar, pô. Falou demais, mas uma pergunta pra você. Vamos lá. Você faz sua masterização com muitos plugins, ou tipo, com só um? Então, minha masterização, eu posso dizer que é bem básica, eu só dou uma maquiada na música. Eu acho que o que tem contado no meu resultado final é a mix. Realmente, eu capricho bastante na mix. E aí, eu digo que, tipo, a mix ideal é a que já vai fazer metade do caminho ali, que faria na master. Então, tipo, pra master, eu usava os plugins bem básicos mesmo, que fizessem, dava uma mexidinha lá pra soar do jeito que eu queria, mas eu não tenho um conhecimento muito aprofundado disso. Então, eu ouvi você também colocando os dados, né, que é quem tava tocando a sua track, né, a gente que Your Place, né, era o Martin Galax, né. Sim. E assim, mano, eu comecei a conversar de hidroeletrônica faz seis meses. Foi um negócio muito louco. A primeira, tipo, eu só conheci o Alok. Eu falei, ah, pô, que tal, eu fui pesquisar. Aí eu achei o vinho, né. Pô, vamos tomar muito o vinho. Aí eu fui a Take Your Place, falei, meu, que coisa animal, eu preciso fazer isso pra minha vida. Pô, legal. Aí a gente pesquisar, põe na tracinha, aí eu desculpe, o IFL, o Abo, só que, tipo, o Abo, aquilo, eu não entendo nada. Pra mim é um tipo de sete cabeças, né. Eu também. Mas, tipo, eu queria saber assim, meu, você vê que, como ele falou, um cara que conhece, você é super fã de Martin Galax, tocando sua track. Meu, como que é isso, você... Pô, eu sei que é difícil de explicar, mas, sei lá, como que é? Cara, é surreal. Tipo, minha vida foi, ela foi, tipo, rolou bastante coisa assim que eu não acreditava, tipo, lá no começo, eu não acreditava que ia rolar uma música minha na rádio, ainda mais um bootleg. Daí rolou, e tipo, quando aconteceu, é como se eu não tivesse preparado, eu ficava só, caraca, tipo, rolou. Então, com a Take Your Place, antes eu já tinha pegado alguns suportes internacionais. Só que, depois saiu a Take Your Place, tipo, triplicou. Foi uma galera muito grande tocando a Take Your Place. Teve, eu puxei a lista lá ontem, mas de cabeça aqui, lembrando, Dmitry Vegas, Like Mike, Afrojack tocando. É, tipo, uma galera que eu só via nas músicas que eu baixava lá em 2012, tá ligado? Mas, enfim, é ótimo. É, tipo, um reconhecimento sensacional. Meu nome é Rafael. Eu curto o seu canal no YouTube. Boa, valeu. É, eu gostei muito do seu mashup do G6. Eu tenho uma dúvida de DJ mesmo. É, um DJ pode tocar bootleg? Ou... Cara, pode. Pode tocar bootleg. Assim, não que eu seja o dono da verdade. Vai ver, tem alguém que discorda, mas é tranquilo tocar bootleg, porque é uma apresentação ao vivo. E também sobre produção, né? É que eu vejo se eu uso o FL Studio, só que eu uso o Ebertron. Mas, tem muita diferença? Cara, é... Eu acredito que tem. Muita gente fala que o Ebertron é mais didático, é mais fácil de conseguir as coisas lá. Não? Tá a galera escondendo aqui. É, só que assim, eu digo, tipo, eu domino bem o FL, só que eu digo que se eu pegar o Ebertron pra mexer, cara, vai ser tipo eu tentar aprender alemão. Então, vai levar um tempo. Vini, boa noite. Boa noite. Aproveitando sobre a Take Your Place, falando um pouco mais sobre como é que foi fazer collab com gringo, que no caso foi o Cid, né? Foi tudo pela internet. Então, eu conheci o Cid no ano passado. Ele ia tocar em Floripa, daí eu ia tocar numa cidade de perto no outro dia. Eu falei, ah, vou aparecer lá pra gente trocar uma ideia. A gente já conversava antes. Legal. E aí, tipo, a gente comentou, pô, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer algum som diferente. Aí, beleza, ficou nisso. Depois a gente conversou pela internet e eu nem lembrava mais. Aí ele cobrou. Aí eu, putz, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Eu tinha algumas coisas, algumas ideias paradas. Mandei de primeira, assim, que é a Take Your Place. Depois, ele curtiu. E aí a gente terminou. No caso, você mandou a ideia do drop pra ele ou o quê? Eu mandei bem um rascunho, assim. Tava com o drop definido daquele jeito. Entendi. Mas faltava bastante coisa. Entendi. Pra ele dar um talento. E outra pergunta já meio que nada a ver. Eu gosto de acompanhar bastante todos os vlogs de DJs, inclusive você. E eu vi num vídeo do Cush que ele falou que, tipo, ultimamente tá tudo igual na cena da música eletrônica brasileira. E tendo em vista que, tipo, ultimamente a gente tá cheio de evento de EDM aqui. Foi o caso do Cashmere aqui na Laroque, o Martin Garrix na NBI. Você concorda com ele? Que tá tudo meio que sonhando igual, que o povo tá pedindo coisas novas. Então, eu acho que ele se referia um pouco sobre a nossa cena, os produtores brasileiros. A gente chegou num padrão, tipo, de timbragem, de bateria. Tipo, tem dois caminhos ali e são todos idênticos. Assim que eu vejo a situação atual. E aí, sobre os eventos de EDM, eu acho que a galera tá pegando uma fuga, assim, pra pegar uma sonoridade diferente de música eletrônica. Eu acho que já tá rolando isso. Ah, é, tipo, todo evento de EDM aqui, esses últimos, abarrotaram de gente. Acho que tá, tipo, na minha visão tá meio que na cara. Que o povo tem saudade desse som mais festival e tal. Sim, também, eu acho que deve, porque a música eletrônica cresceu muito, assim, nos últimos anos também. Parece que tá rolando, eu não vou dizer uma divisão, mas tá vindo muita coisa pra ficar, tipo, no mesmo patamar. E, sei lá, acho que vai ter público pra tudo agora. Assim esperamos. É, vai rolar. Esperançoso. A maioria de vocês conhecem, né, que é a Escola de Marketing DJs, que eu vi uma live que fizeram com os Epo... Eles não, tipo, eu não conhecia eles, comecei a conhecer, né. Aí eu vi que eles estavam falando também de entrar com uma parada diferente nos clubs, né, tipo, e, tipo, eles estavam falando de tecno-how, essas coisas. É, qual estilo, tipo, você gosta, e tem alguns, você tem algum, você, ah, eu gosto, mas não é tanto igual outros. Cara, então, eu tenho esse sério problema que influencia até na hora que eu vou produzir. Eu gosto de todo tipo de música eletrônica. Cara, eu não sei dizer, cara. Tipo, tudo agrada meu ouvido. Até, tipo, gente que não suporta ouvir dubstep. Tipo, pra mim é de boa. Então, não sei dizer. Qual era a segunda parte da pergunta? Na verdade, a segunda parte da pergunta era, tipo, é, o que você, é, o que ele falou ali, ele falou assim que, o que você acha, tipo, que as pessoas querem entrar no mercado agora inovarem, colocarem coisas diferentes? Você acha que é uma porta que pode abrir pra qualquer um aqui que quer começar com um estilo diferente? Eu acredito que sim, porque a gente tá nessa sonoridade desde 2013, 2014. E uma hora isso vai dar uma saturada. Já rolou, né? Já tá saturado. E aí que vai entrar produtor que, tipo, já enjoou, vai entrar uns haters do que tá rolando agora. Daí vai vir uma galera que tá fazendo negócio diferente. Tipo, é tudo cíclico, né? Uma hora tá rolando um high BPM e outra hora um low BPM. Enfim, sempre rola evolução e sempre vai aparecer gente fazendo algo diferente. E aí que vai rolar os destaques. Manda ver. Assim, é, você acha, tipo, pra você colocar um estilo novo no mercado, vai ter, pode ter, o público pode estranhar um pouco. Tipo, como o DJ fala assim, ó, eu fiz essa música que não sei se o pessoal curtiu do jeito que a gente quer, entendeu? Como que você... É, tipo, o grande público, assim, a massa que tá acostumada com o que tá tocando agora, na hora que aparecer alguma coisa diferente, vai estranhar. Vai ter uma parcela ali da galera que tá de saco cheio, já tá enjoada. E, tipo, eles vão curtir isso e aí o negócio vai crescendo. Sempre foi assim, tipo, tudo que é fora da curva, tipo, de primeira vista, alguém vai achar que é estranho, que é loucura. Mas, tipo, depois da terceira, quarta escutada lá, começa a acostumar. E, tipo, eu sou como exemplo, porque eu comecei, no meu projeto anterior, eu fazia Progressive House. Na hora que começou a violar o BPM, o DIP, daí, cara, eu falei, putz, que isso, cara, não dá nem pra dançar isso aí. Daí demorou uns meses, assim, pra minha mente entender toda a mudança. Mas, enfim, é isso, é tudo cíclico. É, tipo, o pessoal tem um grande preconceito com a collab e com a remix, né? Você acha que, tipo, é legal pra um DJ que tá iniciando, querer fazer uma collab, um remix com algum outro DJ, tá mais aparecendo na cena, você acha importante isso pra um começo? Cara, sobre collab, eu não vejo problema, na real. É, tipo, o importante é somar forças. Se os dois lados estão colocando o que eles sabem em jogo ali, não tem porquê não achar legal uma collab. Agora, sobre remixes, tem aquela polêmica do bootleg. Mas, como o remix é oficial, então, eu não vejo problema também, não. É uma pergunta pessoal, assim, mas, tipo, qual, na sua opinião, pra você, qual o DJ mais foda você acha no Brasil? Nubra. O que vocês acharam? Nubra. Pô, obrigado. Cara, eu não sei dizer, a galera que tá lançando o track, tipo, com bastante frequência, eles, é quem tá bastante na minha visão, assim. Então, tipo, todo mundo que tá, sei lá, que as dealers estão fazendo um trabalho legal, que a gente tá fazendo um trabalho legal, e tá todo mundo tendo o destaque merecido. Como DJ. Como produtor, tipo, aí eu conheço outras galeras que também não estão tanto no destaque, enfim. É difícil definir um favorito, essa é real. Boa noite, Matheus. Boa noite, beleza. Ó, eu vi pelos seus vídeos que você pegou o ponto certo sozinho. E eu, tipo, ó, quanto tempo pra você saber que você chegou no ponto certo da produção? Então, eu nunca acredito que eu cheguei no ponto certo. Tipo, assim, rola um momento ali que eu tô satisfeito com o trabalho que eu tô fazendo, com o tipo de produção que eu tô fazendo. Mas, como a cena, ela anda muito rápido, tipo, eu começo a ficar satisfeito e tenho que ficar me atualizando todo o tempo. O que você acha que você produz pelo conteúdo que as pessoas estão ouvindo ou pelo seu gosto? Eu tento colocar um pouquinho dos dois. Na real, tipo, eu me preocupo em entregar o que a galera quer, o que a galera espera, mas eu quero colocar junto também coisa que tá na minha cabeça, que eu não sei se vai dar certo. Eu tenho feito isso bastante. Mas tudo tem que ter o mercado, o Apple também. Eu acho que tem que ter um equilíbrio, na real. Não pode ser nem muito pra lá, nem muito... E o seu estilo de produção, eu ouvi um artigo falando que ele faz 20 trechos, faz 20 projetos. Ele abre um aí, consegue terminar, ele abre outro, vai terminando. E vai terminando, e vai mudando de projeto a projeto. E quando ele chega, tipo, nos 20 projetos, ele para e volta em um e vê qual ficou melhor e começa a trabalhar nele. E você faz isso também, porque isso é um problema que eu vivo também, tipo, de fazer muita coisa e acabar se perdendo no caminho. Cara, eu fiz isso em menor escala, na verdade. Eu não sabia que ele fazia isso. Então, tipo assim, quando eu tô trabalhando em uma track, dou uma empacada, não consigo mais sair daquilo, aí eu realmente começo alguma outra ideia, levo uns dois dias lá ouvindo outras coisas, e daí, sim, eu volto nela, e na maioria dos casos eu consigo desempacar ela. E um feat que é o seu sonho fazer? Pode ser cantor ou outro produtor? Cara, pergunta difícil é essa, hein? Eu não tava preparado pra essa, vamos ver. Cara, o Falcão do Rapa, eu acho irado o vocal dele, eu acho que seria um feat muito fácil. Muito fácil pra eu querer fazer. Então, uma pergunta que muitas pessoas têm, é, como que foi você, tipo, você tocar na primeira festa, subo assim, e eu queria saber se você fez algum curso pra aprender a mexer na CDJ, como que foi você entrar nesse mundo, assim, e falar, agora eu vou tocar minhas músicas, como que foi tudo isso, assim, esse aprendizado, como você teve esse aprendizado? Cara, então, eu nunca peguei aula de verdade sobre como mexer na CDJ, o máximo que eu fiz foi pegar no YouTube, era difícil achar os vídeos em português ensinando como mexer na CDJ, eu lembro que eu vi os vídeos do Ilan Krieger, daí eu consegui pegar o básico ali, no vídeo ele mostrava até uma CDJ 100, e é impossível aquilo. Mas, assim, da época que eu me interessei por isso e fui atrás de aprender, até a época que eu tive meu primeiro contato com a CDJ, foi, tipo, dois anos, eu acho, mais que isso, até. Só que, nesse meio tempo, eu ficava brincando no Virtual DJ, que era o que ia me dar a noção de métrica da música, de BPM, enfim, eu fui encontrando meus modos, já que não tinha CDJ. Então, Vini, qual foi a sua primeira festa que você tocou? Foi com a escola ou foi agora? Você diz como Vini ou, tipo... Na vida, na vida. Primeira festa. Primeira festa que eu toquei na vida, que eu fiz um set pra galera, foi no Natal da família lá em casa, em 2010. Eu botei o computador lá fora e mandei um som. Tipo, um long set até. Mas, assim, como Vini, cara, foi... Eu já tinha pegado algum... Tocado em alguns lugares lá na minha cidade, mas não como Vini, ali, quando eu comecei o projeto, aí o primeiro lugar que eu toquei foi no Parque Arte, que fica lá em Curitiba. E foi animal esse dia. Inclusive, eu errei bastante. Tem vídeo disso, eu postei no YouTube, inclusive. Você tá ligado, né? Tem que tocar em mais uma festa grande, tipo, do sonho? Cara, eu tenho vários festivais que eu sou muito louco. Fico assistindo, tipo, toda semana eu pego pra ver vídeo de festival pra me inspirar. Então, tem bastante coisa que eu quero alcançar também. Tipo, o EDC, por exemplo, que eu acho animal. O Ultra em Miami também. Enfim, tem muita, muita coisa. Aê! Então, Vini, eu também queria saber, assim, cara, é... Eu tô aqui usando, você vai estar trocando muito mais. Porque, tipo, sei lá, eu ouço, tipo, não só o suco, mas o DJ brasileiro, porque eu gosto de valorizar muito a cultura brasileira, assim, principalmente da eletrônica. Cara, é... Sei lá, é um negócio muito louco, sabe? Você ouvia falar assim, ó, é um produtor brasileiro que tá fazendo isso, entendeu? Eu queria agradecer a você e também fazer uma pergunta, né? Assim, é... Tipo, qual que foi a parte que você encontrou mais dificuldade na parte de produção? Qual que foi a parte que você falou, ó, eu não sei como eu vou sair dessa... Desse muro que tá na minha frente. Eu não sei como eu vou fazer pra conseguir fazer uma música de qualidade e chegar perto do mercado, assim, da música eletrônica. Cara, eu acredito que... Que quando deu... Deu uma mudada na Master, das músicas, o padrão da Master ficou um pouco mais... Digamos, mais puxado pra potência. Eu não consegui. Tipo, eu não sou um engenheiro de áudio, eu não manjo de Master, profissionalmente. Então, eu sabia o básico, mas eu não conseguia fazer ela acompanhar... Como tava rolando na cena, alto pra caramba. E... E na real, assim, pra você fazer a música... Somar bem, você tem que tá com gente... Com gente capacitada pra fazer a parada. Então, tipo... Tá todo mundo terceirizando as Master hoje em dia. Então, foi... Esse é o principal... A principal barreira que eu tive. E aí, a solução foi essa. Colocar alguém que entende pra cuidar dessa parte. Opa, é... Você recebeu algum auxílio pra criar esse nome, tipo... Mas, tipo... É simples e chama atenção. Tem até um logo. Como foi isso? Pensou na hora, assim? Ou... Demorou um pouco? Cara, eu levei alguns dias. Eu levei alguns dias. Antes, eu... Eu me apresentava lá na minha cidade. Eu usava meu nome e meu sobrenome. Vai, Vinícius Lima. Daí... Eu lembro que tava, tipo... O flyer do evento lá e meu nome, Vinícius Lima. Daí, eu tava lá na frente e a minha menina falou... Ah, esse aqui canta forró. Daí, eu... Putz! Preciso mudar de nome urgente. Aí, cara, eu fiz uma lista. Eu acho que eu levei uma semana, assim... Entre você pegar os nomes... E aí, escolher. Perguntar pro brother o que ele acha. Se ficou legal. Aí, eu fiquei... Eu fiquei tanto de saco cheio... Que eu falei... Ah, cara, vai ser o meu apelido lá... Que eu nem gostava que chamava. Que era Vini. Eu falei... Eu vou dar uma mexida aqui na letra... Pá... E ficou Vini. Descompliquei. Então, eu nasci em Brasília, fui criado no interior do Goiás, ali perto do Distrito Federal. Então, quer dizer... Eu posso dizer que eu sou goiano, mas eu não tenho o sotaque de Goiânia. É, porque Goiânia tem muitos... Porta. De carnejo de lá. Sim. Por isso que perguntaram, né? É, e... Sou... Sou meio dividido ali. Ainda bem que você foi pra eletrônica. Mas o Goiás agora tá cheio também de uma galera querendo produzir. É, né? Parece que mudou um pouquinho. Tá certo. E... Pra você ficar... Começar a ficar conhecido, você teve que divulgar no YouTube? Como é que você fez assim? Quando você lançou a sua música? Uhum. Pra começar. Certo. A primeira música que eu... Que eu ganhei um destaque, tipo, acho que foi a... A música que mais foi longe da minha carreira até hoje, que foi a Rock You. É... A gente não tinha nada, na verdade. A gente... Era eu, os caras do Malek Mustachio, né? Eu, né? Samanta, Samanta no Canadá. E a gente aqui, tipo, numa cena que realmente tinha que correr pra fazer a parada. A gente não tinha nada, eu usava o cartão do meu pai lá pra... Pra ele me ajudar a impulsionar minhas postagens. E... Na real, a gente mandou pra todo mundo. A gente acreditou no negócio. Mandou pra geral. Aí o feedback foi bem positivo, aí a gente continuou martelando nela. E, tipo, a gente conseguiu fazer ela chegar longe. Então, sobre isso, assim, de ganhar visibilidade é isso. É você se fazer visível. É, no caso, é o que eu falo pra ele. Boa. É... Assim, quando você tá no começo, você faz uma track, você... Você... É melhor você mandar ela pra muitas gravadoras ou só mandar, assim, pra outras? Então, cara, eu acho interessante, tipo... Ter três gravadoras em mente. É... E uma que você queria, mas acha difícil. Daí você manda primeiro na que você queria, mas acha difícil. Daí se não rolar, aí você vai mandando pra outra, mas tipo, tudo individualmente. Eu acredito que é bom, assim, porque daí não... Você não mistura as conversas, não... Tipo, vai que as duas querem pegar. E daí você fica, tipo, putz, e agora? Mas, enfim, tudo individual. Uma de cada vez. Então, Vini, o que sempre... É... Fica na minha cabeça, às vezes, quando eu tô produzindo uma música, né? Produzindo uma música, nem tanto fazer alguma coisa, né? O que vai na minha cabeça é que você, eu acho, fez um vídeo no seu canal que você falou. Você nunca deve mandar pra produtora nenhuma produção que você fez no começo. Porque você não tem a técnica e tudo, né? Isso me passa para... Toda hora que eu vou fazer uma música, eu tô passando você falando isso na minha cabeça. Eu falei, é, não dá ainda. Eu falo isso por experiência própria, na real. Aí, tipo, eu queria te perguntar assim. Como você, tipo, você põe um papel no computador, é uma... Você pensa em como você passa pro computador a sua ideia, a ideia de uma batida, de um drop. Como que você faz tudo isso, virar uma música? Cara, é meio imprevisível de onde eu começo, na verdade. Às vezes, eu tô cantarolando alguma coisa na cabeça e parece legal. Daí, eu jogo o synth lá e tento imitar. Ou então, às vezes, eu sento lá, fico horas, não sai nada. E uma hora, tipo, acaba que sai. É bem imprevisível. Eu também queria saber, tipo, se você já, no começo, você fez uma track, pra mostrar pras pessoas e, tipo, houve uma certa rejeição dos seus colegas, de alguém? Cara, acredito que não. Eu era bem novo quando eu comecei a produzir as primeiras coisas. E, tipo, eu mostrava pros brothers da escola, só que, tipo, eles não eram produtores, não era, tipo... Música eletrônica, legal, da hora. Deixa eu ouvir sertanejo aqui. Daí, tipo, eu mostrava pros caras, tipo, eles, pô, da hora. Só que eles achavam da hora porque era eu que tinha feito, não era... Então, assim, teve esse apoio no começo ali, tipo, brincadeira de menino. Aí, mais pra frente, quando começou a ficar sério, daí sim, sempre rola uns feedbacks mais pesados. Tem os caras que não têm dó também, né? E, bom, na verdade, é tudo importante mostrar pra todo mundo porque rola opiniões diferentes e você seguir é melhor de onde a gente tem que melhorar. Como é que foi pra você falar pra sua família que eles tinham que aceitar que essa era a sua profissão real? Tipo, não levar do estudo, alguma coisa assim. Tá vendo? Falar que você vai viver disso e pretende morrer disso. Então, eu acho que lá no fundo, no fundo, eles já esperavam que eu ia fazer algo do tipo. Porque, como eu falei, desde muito novo, eu era muito interessado com música, música eletrônica, principalmente. Só que eles achavam que era brincadeira, que eu queria ficar brincando de ser Didi no computador. Daí, quando o negócio começou a ficar sério, eles começaram a ver, perceber que eu já não tava tão bom na escola, tava meio distraído, focava lá em produzir música e passava o dia inteiro. E, não sei lá, nos meus últimos anos de escola, daí eu falei pro meu pai, já que tá terminando aqui, ó, eu vou focar 100% nisso. Não quero fazer nada por agora. Quero ter essa experiência, ver se vai dar certo. E, claro que ele não acreditou, né? Mas, enfim, ele falou, ah, ele cansou de insistir, na verdade. Ele cansou de falar pra eu caçar o emprego de verdade, ser médico. Aí, ele só aceitou, falou, ah, vai lá, então. E, hoje em dia, ele tá agradável, né? Ah, não, eles estão, eles estão felizes. Eu prometi pro meu pai que eu ia fazer a parada valia a pena, quando ele comprou aquela CDJ lá na época e tudo mais. Então, eu fico feliz de ter cumprido o que eu falei pra ele. Sim, ah, claro, eu sou bastante inocente com essas coisas. Às vezes, as pessoas vêm falar com interesse e, tipo, eu nem percebo. Mas, sim, já apareceram pessoas que, tipo, eu vi na vida uma vez ali e do nada aparecem querendo falar como se fosse brother, só falta te dar um pescotapa. Mas, mas faz parte, cara, faz parte. Tudo que você fizer, que você ganha o reconhecimento, sempre vai aparecer alguém assim. Eu também queria saber, assim, tipo, às vezes você fala pras pessoas, eu cresço tudo por um local e a pessoa fala, o que é isso? Tem gente que nem sabe o que é, na verdade, e o que eu vejo, é que eu vejo bastante coisa produzida e puta também, eu vejo ele falando que, quando ele começou a produzir, o pai quebrava o som que ele tinha lá, a pessoa não aceitava. Mas, tipo, como você formar a ideia de ser produtor no João DJ, você colocar essa ideia, não, tipo, uma coisa superficial, essa ideia que você vai se aprofundar e você consegue ver um futuro nisso, entendeu? Como que você fez pra, se você conseguiu ver alguma coisa, que ia dar em alguma coisa, o trabalho que você tava fazendo, pela sua produção musical? Ah, tipo, cara, era meio cego, na verdade. É um negócio que eu gostava muito de fazer, era uma paixão que eu tinha. Eu falei, cara, vou nisso aqui, não sabia se ia dar certo. Mesmo que eu falasse pro meu pai, pai, vai dar certo, vai rolar, relaxa. Tomara que dê, tá ligado? Mas, é, cara, é tipo, eu não sei usar um exemplo, é tipo, você abriu uma empresa, às vezes é imprevisível, tá ligado? Às vezes você tá com uma puta sacada e na hora do vamos ver não aconteceu. É tipo jogar na loteria. Você tem que ir. Aí foi o que eu fiz. Eu penso assim também, eu acho que se você vai começar uma coisa, cara, comece. Independente se alguém falar que não vai dar certo. Se não dá certo, o homem é sustento, hein? Então, é assim que eu tento pensar numa carreira de DJ. Eu falo, ah, mesmo, se não dá certo, o importante foi que eu fui lá e tentei fazer, entendeu? O meu melhor. É isso. Pelo menos uma história você vai ter. Sim. Mas, cara, não tem erro. É focar, é persistir. Tem vários exemplos da cena aí. O que você acha das pessoas que falam que DJ só dá play e... Então, a gente tá quebrando um pouquinho essa barreira ultimamente. Eu escutava isso muito mais antes. Aí rolou aquela fase que a galera falava de pendrive, de DJ que toca com o pendrive. Aí agora eles aprenderam que precisa do pendrive pra botar as músicas. E de produção também, né? Que é só ficar um botão que faz a música automaticamente. Já ouvi isso também. Você foi o monstro que falou isso. É, então, tipo, sempre vai rolar um preconceito. Tipo, a galera, assim, pessoas de má intenção sempre vai encontrar alguma coisa pra diminuir o trabalho ali. Então, pra gente não seria diferente. Vini, deve ser meio difícil, né? Você vai fazer um show, não sei agora, né? Mas no começo, e aquela galera, aquela multidão, assim, a primeira vez, deve dar um frio na barriga, né? Ainda dá, ainda não? Sempre dá, sempre dá. Eu costumo dizer que se não der o frio na barriga antes de eu subir no palco, tem alguma coisa errada. Imagina. Só que, assim, aprendi muito aí desde o começo. Porque eu era muito tímido, eu não sabia nem como é que eu tava, onde é que eu tava me metendo. E, cara, se eu for pegar os meus primeiros vídeos lá de 2016, 2015, eu tava na CDJ assim, ó. Não desgrudava a cara, tá ligado? Agora não, agora eu subo na mesa, faço o que eu quiser também. Olha lá. Tá aí o exemplo. Tá certo, acho que quando você faz o que gosta, a timidez some. É, também, tipo, você se aprende, você se aprende, você aprende todo dia como bular o que tá te atrapalhando, que no meu caso a timidez me atrapalhava bastante. Eu falei, tem que mudar. Então, a cada apresentação, eu tinha uma lição diferente sobre como resolver isso. Tá certo. Eu também queria saber assim, como que você, alguém, você recebe contato, que você precisa tocar em alguma festa, é como que você pensa no tempo, nas músicas que você tem que colocar na playlist, o que você deve fazer na intro e na finalização. Eu tava vendo um vídeo hoje que tá tendo, é um curso online da IMEC, né, que eu acho que é o Matheus que tá dando, eu também tava vendo. Aí ele tava explicando como fazer a parte da intro, da finalização, e, tipo, eu considero que isso, eu acho que a alma é de um show, né, porque você chamar a atenção do público pra você, né, como você pensa nisso? Cara, eu acho que a intro é bastante importante, sim. Eu acho que é o que difere um set comum de um show, vamos dizer. E também a finalização, cara. Eu acho que os últimos 20 minutos do set tem que ser memoráveis também. Então, as tracks ali tem que ser escolhidas com cuidado. Porque, basicamente, o que você vai lembrar de um show, de um set, de um show de alguma banda, você vai lembrar da hora que começou ali, a energia que tava no começo, a energia que tava no final. O que rolou no meio ali foi um bônus. Então, essas duas pontas aqui do set, tem que ter um cuidado. Agora você perguntou também como eu planejo pra cada tipo de público, né. Então, eu dou uma olhada na agenda, pesquiso sobre o evento, eu vejo que tipo, porque são vários tipos de públicos, tem a galera de dinheiro, tem a galera que curte mais um som mais frito, tem a galera que curte um som mais pop. Então, eu pesquiso o evento, eu vou lá no dia, um pouquinho antes de tocar também, vejo como é que tá a vibe da galera. E aí, assim, o DJ tem que tá preparado pra tudo. Então, tem que ter um set list, tipo, pra cada situação. Eu queria saber, assim, segundo, assim, você vai tocar, ah, tal, é, às vezes você não fica um pouco, às vezes tem algum lugar que você vai tocar com medo de fazer alguma coisa errada na hora, ou você, esse medo já passou, você não tem mais essa coisa interna, sabe, esse medo aí? Cara, então, é, eu sou bastante de arriscar, sou bastante de arriscar no meio do set, às vezes aparece uma ideia no meio, assim, tipo, aí eu vou e faço, às vezes fica legal, às vezes eu fico parecendo que fiz besteira. Não, mas, é, já aconteceu de ficar bem preocupado sobre errar alguma coisa, tipo, se eu vou fazer alguma coisa diferente no set, fico preocupado com, milimetricamente ali, com o que eu vou fazer pra não dar erro no primeiro teste. Só que eu tenho essa preocupação maior quando é, quando é evento, tipo, muito grande, algo que eu esperava muito, que eu planejava muito também. Agora, no mais, assim, eu fico bem tranquilo sobre experimentar coisas diferentes pro set. Já rolou de você decepcionar alguma vez, assim, tipo, não contagiar a pista, então, tá nada certo? Eu me decepcionar ou decepcionar o público? Decepcionar o público. Cara, é, nunca rolou, tipo, de alguém falar, realmente, putz, não gostei, mas, tipo, de eu sair, é, pensando, putz, eu poderia ter feito melhor, eu poderia ter dado outro jeito ali pra ganhar a galera, tipo, lá no começo da carreira, principalmente, porque, por mais que a gente tá preparado, sempre vai ter alguma situação, tipo, você chega num lugar pra tocar e quem tá tocando antes tá tocando um pagode, tá ligado? Você não vai saber como é ganhar a galera daí. Mas, enfim, já rolou a situação que, tipo, eu senti que eu poderia ter feito alguma coisa melhor e aí fui usando isso também pra aprender. Vini, deixa eu te perguntar, eu fiquei sabendo que, recentemente, você lançou uma gravadora e, cara, eu queria saber se você te tira algum dia da semana pra ouvir as demos que chegam em você ou como é que você se organiza em relação a isso? Aham. Então, a gente tem uma pessoa na Cause, Cause Records é o nome da gravadora, e a gente tem uma pessoa da nossa confiança, né, pra escolher as tracks, lê os e-mails, escuta as músicas e separa elas pra mim, tipo, refinada, porque às vezes os caras mandam um projeto que nem acabou, daí ele manda pra mim, aí a gente escolhe junto, ó, essa aqui é legal, essa aqui vai cair bem em tal mês. Então, eu tiro, tipo, uma semana sim, outra não. É esse o intervalo, duas semanas. Mas eu escuto sim. Ah, sim. Legal, legal. É, inclusive, você falou, tipo, sobre, é, nessa parada de produção de você pegar, de você equilibrar entre o que o mercado pede e o seu gosto pessoal. É, inclusive, eu tô com uma música aqui que, tipo, é basicamente isso. E, tipo, eu tenho muita influência daqui quanto de fora. E, enfim, é... É isso, acho que logo menos eu vou estar mandando no e-mail de vocês. Ou se você tiver tempo depois daqui do workshop, eu já tô com o prêmio de ouvido aqui, inclusive. Ah, então eu vou querer ouvir, com certeza. Demorou, obrigado. Fechado. Ih, acabou a meada. Eu diria planejado. Montado parece que, tipo, eu fiz o áudio do set em casa e fui levar, tá ligado? Mas vai, tipo, já ter uma lista de música certinho, você vai fazer. Sim, sim, eu vou com ele planejado. Toda semana, assim, eu gosto bastante de organizar minhas playlists, de imaginar situações. E aí eu pego, tipo, como é que foi o final de semana? Qual música mais funcionou? Daí eu vou dando prioridade pra elas ali na lista. Então, quando eu pego algum evento que tem que ser lindo o negócio, daí eu já vou nas que estão como preferidas lá, faço... Eu vou com ele planejado, basicamente. Opa, valeu. Obrigado. Tipo assim, Vini, eu queria saber assim também. Você já ouve alguém, acho que há, né? Que alguém foi te mostrar alguma produção? Uma pessoa que conhece, um moleque, alguém? Vou te mostrar aí, tipo, como que você considera que uma produção é uma track... Você fala, ó, essa track tá boa. Como que você considera isso? Ou não tem um limite de bom e ruim pra isso? Então, eu costumo dizer que o bom é relativo, né? E tem também o lance de que ela pode estar soando muito bem em qualidade, as técnicas do cara, só que não ter me dado aquele feeling, tipo, você sabe quando a música realmente te... Enfim. Então, eu considero bom nos aspectos técnicos e bom de que me fez me sentir como a música... Como eles pretendiam que a música fizesse. E, tipo, o que você fala pra quem não tem muito... Quer começar a produzir, só que não tem muito conhecimento de como sintetizar uma música, como sintetizar os outros lá de uma produção... O que você fala pra enriquecer um pouco mais esse conhecimento, pra você conseguir colocar a música, deixá-la no estilo bom, pra você poder mostrar pros outros, colocar no seu canal, se você tiver, sei lá. Como você poderia falar, explicar isso? Cara, eu acho que é essencial você estar sempre em contato com outra galera que produz, que tá começando também, que tá no mesmo nível que você, vamos dizer. Que daí vai um trocando informação com o outro e vai aprendendo. Eu aprendi bastante com vários brothers, assim. E... deixa eu ver o que mais. E aprender o instrumento também. Acho que muda a vida do produtor, ter uma noção um pouco mais aprofundada sobre como tocar o instrumento. Acho que é isso. Atualmente, eu terminei uma track que eu fiz, né, tipo, de dubstep. E só que o meu problema maior é a masterização. Eu tô conseguindo fazer. Você tem alguma dica pra você? Então, como eu falei, eu não sou muito bom de master, mas a minha dica é sempre... é sempre caprichar muito na mix. Algumas vezes eu coloco... eu coloco ali no canal da master um preset de um plugin só pra ver como tá soando. Aí, tipo, se já tá soando ok, daí eu acho que eu cheguei no ponto legal da mix. Sobre o que você falou que tem que aprender a tocar o instrumento, né? Eu, desde pequeno, tocava bateria. Daí, eu fiz uma aula de DJ e o professor falou que eu já sabia bastante por causa da bateria que eu tinha que ter o ritmo. Pô, é porque você pega a noção da métrica da música, de compasso. Então, você já tá, tipo, com boa parte do caminho andado. E quais tipo de momento você aprendeu pra conseguir? Cara, quando eu tinha 9 anos, minha mãe me colocou num curso de teclado. Só que... Eu sempre conto essa história. Eu ficava muito entediado lá com o exercício que ele pedia pra eu fazer e colocava uma bateria tocando lá, começava a inventar qualquer coisa. Era pra ser produtor mesmo. E aí ele desistiu de mim, falou, não tá dando, ele não foca. Daí, anos depois, aí o meu irmão pediu de aniversário um violão, largou, aí eu falei, ah, me dá que eu vou aprender. Só que tudo foi aprendendo sozinho. Peguei uma flauta também, sei lá, seis meses atrás pra aprender, tô aprendendo. Mas, enfim, não importa o instrumento, na verdade. O que importa é conhecer sobre a música em si. No caso, a gravadora que você montou, tem no... Dá pra saber fácil, assim, o nome, qual que é. Acho que ele até deve... Um e-mail. Sim, sim. A gente... Eu posto bastante no meu Instagram, falando pra galera mandar, deixo o e-mail também. E... Você realmente consegue ouvir, tá? Sobra algum tempinho pra você ouvir, assim? Consigo. Sim, antes o pessoal faz uma separação pra ver, pra não te mandar qualquer coisa, como você falou, né? Aham. Não, ele sempre manda a cada duas semanas. Eu sempre tiro um dia pra escutar todas, falar, essa tá da hora, essa aqui precisa ajustar isso. E eu até me preocupo também em passar um feedback, porque às vezes a Trex só tá precisando de um toquinho. É, então, no caso, que nem ele que tá começando, já faz uns dois anos que ele faz, né? Então, como você começou também, tem que ter uma oportunidade, né? Então, sim. Vou ver se ele começa a mandar, né? Se não mandar, ninguém vai saber nunca da música dele. Legal, legal. Tem que perder a timidez e mandar as músicas dele pra alguém, né? Então, deixa eu fazer uma pergunta. Você pretende, tipo... Você tem projeto de alguém, certo? Você pretende fazer algum outro projeto, tipo, de outro gênero? Ou se... Ah, seria massa. Ia ser interessante. Eu não tenho isso em mente pra agora, tipo... Curto prazo, nem... Enfim, eu não tenho isso em mente. Mas o que eu planejo, assim, o que eu acharia interessante eu fazer, que quero ainda, é colaborações com pessoas de outros gêneros musicais. Tipo, como a Log que tá fazendo agora que lançou com o Vó Santana, por exemplo. Tipo, é uma mistura de coisa muito de fora. aí eu acho que é isso que eu quero incorporar pro meu projeto bem no futuro. Eita, também queria saber, assim, quando você vai produzir, quais equipamentos você usa pelo básico? Você montar uma base na música, depois, uma coisa básica. O que você usa no dia a dia? Cara, então, vou até... Meu próximo vídeo do Papo de Produtor no YouTube é sobre isso. Ah, a moto passando. Então, cara, eu não tenho um estúdio, eu tenho os materiais bem básicos, eu tenho um computador que aguenta o tranco, eu tenho... Não tenho monitores, né? Tá tudo lá em casa, assim, eu fico usando de referência uma caixinha JBL e um fone. Tipo, é bem no improviso, eu valorizo mais a criação, eu tô à vontade ali pra criar o negócio do que a qualidade final em si que depois a gente leva pra um estúdio que tem tudo que precisa e finaliza. Mas, cara, é bem básico, na real. inclusive é isso que eu vou abordar lá no vídeo que, tipo, não necessariamente precisa de um estúdio pra criar uma produção. E... Bom, é isso. Acho que até no notebook, né? Eu tenho várias collabs vindo, eu tenho algumas tracks planejadas pra lançar até março. E... Não é collabs com gente, tipo, gigantesca da cena. É mais com galera próxima, próxima ao meu projeto que tá fazendo um sonho que eu tô gostando também. mas sobre... Você pergunta sobre collab com gente grande mesmo, tipo, nomes fodões. É... Ainda nada planejado. Vini, eu queria saber se, tipo, tem um negócio bem ruim com quem produz que se chama bloqueio criativo. Queria saber como você lida com isso. Ah, esse é um problema. De uma vez que eu entrei num bloqueio criativo, eu nem tinha um projeto vindo ainda. E... Durou, tipo, um mês. Só que durou um mês porque... É... Eu não sabia como fugir daquilo. Então eu ficava sentado produzindo horas, horas, horas e não saía. Eu ficava me forçando a produzir. Aí chegou uma hora e comecei a me sentir um inútil. Falei, cara, não tá saindo, eu tô me sentindo horrível aqui. Vou dar uma pausa na produção. E aí isso foi a melhor coisa que eu fiz. Eu dei uma pausa na produção, é... Saí pra rua que eu tava enfurnado em casa e aí eu descobri o segredo. É você dar um tempo ali na hora que a mente já estiver cansada e se preocupar com outras coisas, ouvir outras músicas, pegar outras referências. Totalmente diferente do que você tá fazendo. Não tem erro comigo isso pra derrubar o bloqueio criativo. Entendi. Eu queria saber como você fez assim pra a sua carreira de lanchar assim no mundo da música de trânsito. Como que você montou uma música e você achou o cara certo pra você mandar ou você mostrou pras pessoas certas? Como que foi pra você dar um boom nesse caminho? Cara, então boa parte eu considero ali que eu tava no momento certo fazendo a coisa certa. Boa parte eu considero que eu fui muito atrás também fui com sangue no olho pra conseguir as coisas. Só que em 2016 quando rolou a Rock aquela explosão toda a cena tava bem aberta pra novidades tanto que ela não saiu numa Warner no Universal ela saiu numa label de música eletrônica ok e teve todo esse resultado. Então cara o que eu quero dizer no momento certo fazendo a coisa certa é que eu tava eu tava de olho no que tava rolando meio que como se estivesse prevendo aí fiz um negócio que ia se encaixar com a época e e botei ela pra rodar. Acho que foi isso que trouxe esse resultado. Opa, boa. Tô com medo já, hein? Fim pessoal agora você tem tempo pra você tipo pra curtir festival e em show de jeito que você gosta ou a vida é corrida e a gente consegue coordenar. Legal. Cara é não eu tô dedicando tipo muito tempo agora pra trabalhar principalmente agora no final do ano que tinha muito projeto que eu que eu que eu já tava trabalhando um tempo e quero finalizar e eu não tô tendo muito tempo pra mim não na real. Não eu tenho eu tenho um momento ali que eu vou jogar um videogame vou vou num parque vou fazer alguma coisa mas a prioridade total tá sendo isso Agora o bicho pega E aí tá preparado Virinho? Vamos lá é o seguinte aonde que eu posso fazer vou pegar você agora na espreita aonde é que eu posso fazer um curso de DJ recordbox cerato tractor produção musical aonde ou quem estiver assistindo ou quem estiver aqui com a gente aonde pode fazer um curso legal Mas isso é muito fácil olha só DJ Pan esse é o lugar valeu É isso a pergunta é essa Ah é? Pô gostei Pode falar Boa Tem pergunta da live aí? Não Então beleza Temos o voluntário Você vai tocar em evento você é chamado ou você conversa com o criador do evento Agora eu sou contratado Eles entram em contato com a minha agência falam que quer contratar e daí começa a negociação Mas no começo quando você começou Ah eu ia atrás Eu ia atrás eu mandava mandava mensagem pra dona de festival ô me dá oportunidade aí meu set tá legal tal tô produzindo os caras sempre davam miguezinho e falavam ah já tá fechado tal mas eu ia atrás eu consegui umas festas assim com isso ainda mais no começo é importante porque não é todo mundo que tem uma agência desde o começo pra fazer isso então tem que realmente ir atrás Opa E atualmente você mora onde? Mora no Brasil inteiro ou mora aqui em São Paulo? Então eu moro nos aeroportos no Brasil eu gosto de dizer assim é muito tempo em aeroporto eu descanso aqui em São Paulo mesmo é um lugar pra descansar aqui Mas não falem desse senão vai encher de fãs Não vou deixar vou deixar no ar Bom, falta cinco minutos abaixo legal aproveitar aqui pra todo mundo ver e tudo mais se apresentem falam um pouco do projeto de vocês Boa eu vim conhecer e o mais e quer começar aí a gente vai acordar aqui no nosso telefone Fique em pé aí, velho Ah Aê, boa Eu não tenho nenhum projeto pronto mas assim Eu queria saber assim Eu queria saber assim é é quando eu posso ver é pensar numa track que eu posso te mandar assim que no rádio eu posso achar e tem um você tem uma ligação pra te mandar pra você ouvir É onde eu posso achar em que lugar? Cara é no direct do Instagram eu recebo bastante coisa lógico que eu não consigo ver tudo mas eu tô sempre de olho é eu não vou dizer no direct do SoundCloud porque tem tempo que eu não vejo lá mas na bio do meu Instagram tem um e-mail lá pra promos é eu não lembro de cabeça que agora mas tá porque é recente mas pode mandar lá eu tô sempre olhando no mesmo dia que eu recebo as músicas da causa eu dou uma olhada naquele e-mail também e é isso sempre que tiver uma bomba nova aí é só mandar vamos lá não eu tô fazendo música só que ainda não consegui me encontrar eu ainda não consegui me encontrar no gênero sabe isso eu acho que o que eu mais gosto mesmo quanto tempo você começou a produzir? faz uns dois anos dois anos mas o que eu tenho muito assim é porque eu criativo você toca algum instrumento? é toco teclado mas naquelas assim eu tocava um instrumento de percussão árabe faz tempo só que cara eu acho muito útil um instrumento quando você tá com um bloqueio criativo você bota uma música aleatória pra tocar lá e fica brisando no teclado na guitarra tipo você meio que dá uma dispersada você tira a sua concentração daquele bloqueio que tava eu acho legal vamos lá cara conheci uns projetos novos hoje hein pode aproveitar Vini então eu tenho 21 anos eu toco a quase 4 e produzo o A3 meu nome é Ivan meu projeto se chama Skitters e tipo na época quando eu comecei a produzir tipo eu gostava mais a minha praia era tipo mais entre Big Room e Electro aí eu tive umas fases assim de Future House eu produzi muito Future House por muito tempo só que tipo eu meio que saturei do meu próprio som e hoje em dia eu tô tipo tentando sei lá produzir algo diferente assim com timbres diferentes e tal e também tem uma outra coisa que você falou de agência queria saber se o contato da agência foi tipo ele partiu de você ou se você foi convidado a fazer parte do casting legal é cara sobre a agência eu rolou quando quando começou a rolar a Rock ela começou a ter destaque e automaticamente as agências ficam de olho elas ficam de olho e quem tá aparecendo na cena quem tá fazendo o negócio quem tá tendo destaque e não foi diferente comigo então logo entraram em contato recebi as propostas a gente deu analisado em todas na época eu entrei pra DJ DJ Con DJ Con no caso você recebeu a proposta recebeu a proposta mas aí é isso eu acho eu acho que não acontece muito do produtor entrar em contato com a agência nunca havia acontecido na verdade o contrário que eu fiz quando comecei a tocar que eu batia de porta em porta mesmo em dono de festa em dono de gig e tipo acho que se eu não fizesse isso eu ia demorar a começar a tocar muito mais com certeza sim é tudo sobre ir atrás com certeza e aí tudo bem beleza meu nome é Guilherme eu sou produtor de Brock House o que você fazia era o que parece do Tecno ou o GDM era o GDM eu conheço o GDM então eu produzo o GDM só que tipo eu produzo faz uns 3 anos e eu sempre fui fazer só remix nunca achei que ia fazer uma original assim por meio que bloqueio o criativo e cara vamos supor o que você vai procurar um vocal é muito caro tem uns caros que você vai procurar 500 euros lá fora o que você recomendaria para eu fazer mais ou menos cara quando eu tive problema para encontrar vocal eu sampleava sei lá na cara de pau mesmo é porque assim eu era produtor iniciante era um negócio todo informal não era um produtor profissional enfim aí eu falava cara eu vou fazer alguma coisa vou encontrar uns vocais vou samplear a capela lógico que não é certo é um material mas enfim também tem cara hoje em dia pesquisando bem tem vários packs de samples às vezes free download também tipo não está tão difícil mais encontrar vocal hoje em dia o que você acha também porque aqui no brasil é muito pequena cena tipo DTM está crescendo agora de novo mas pro prog house você não vai achar quase nenhum lugar para você tocar o que você acha disso porque para tocar lá fora é muito inviável também é cara não tenho não tenho opinião sobre isso na real tudo bem então a última pergunta que a gente já vai encerrar e quiser se apresentar é como eu falei que eu estou produzindo a Dubstep só que eu estou entre Dubstep e Deep House eu estou produzindo as duas diretamente eu estou procurando um colega com é Biroplex que eu ouvi eu pedi para eles para ir atrás para eles e eles me deram legal então eu tive uma fase que eu produzi de tudo também tipo quem viu tipo que eu andei postando no Twitter até trap funk eu já já fiz então eu acho legal acho que é uma experiência bastante enriquecedora para você como produtor produzir várias coisas ter contato com tipos diferentes da música eletrônica mas como você está ensinando agora acho que não tem problema mas quando é uma visão minha lógico quando você fizer o projeto que você vai falar agora é esse aqui que eu vou focar daí eu acredito que fica mais interessante trabalhar em uma linha bem reta sobre gênero relaxa é isso aí pode tirar uma foto para você? claro claro vamos lá deixa eu agradecer agradecer todo mundo que veio aqui o pessoal que está assistindo? claro a galera que está assistindo obrigado por esperarem enfim espero que vocês tenham gostado do papo aqui e é isso é isso? é isso aí valeu galera obrigado